E aí Darlings, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, meu nome é Ricardo Pimenta, bem-vindo a esse canal que eu trago conteúdo de animes, bastante notícias legais, a gente vai falar hoje sobre Darlings e Franks, algumas notícias fresquinhas, oficiais, galera, eu peço perdão por não trazer mais notícias de Darlings, vocês me pedem para me trazer, mas tipo assim, só se for para me inventar e ganhar visualização, porque o conteúdo que eu faço no canal, vocês gostam muito, só que tipo assim, meu objetivo é trazer a notícia real para vocês, e eu só trago notícia oficial, quando você receber notificação aí sobre o canal meu, tu pode ter certeza, que é uma notícia verídica, uma coisa bem legal, conteúdo legal, galera, eu me esforço muito para trazer conteúdo para vocês, mas só quando oficial, e hoje é notícias oficiais, galera, a gente está no site aqui, na verdade na conta do Twitter aqui de Darlings e Franks, galera, se você não conhece, tem o Twitter oficial, que é o canal que eles conversam com os fãs, que eles trazem notícia de Darlings, o que você vê aí fora, pessoal, tudo são fontes não oficiais, ele tem o site, e tem o Twitter, normalmente é exposta no Twitter, então você tem que entender isso, galera, sempre que você vê notícias em outros lugares, e não tiver aqui, possivelmente é fake news, ou é alguma especulação, galera, possivelmente, galera, então você fica ligado nisso, você fica vendo canais fazendo altas postagens aí, pessoal, a maioria aí é fake news, ou sites postando coisas aí, só para ganhar visualização, porque hoje visualização é dinheiro, galera, galera, a gente já trouxe algumas notícias de Darlings, uma das últimas, mais importantes que eu trouxe, essa notícia aqui, deixa eu abaixar um tiquinho, sobre uma arte conceitual que eu tinha feito da Zero Two, não sei se vocês lembram, o vestido de noiva, muita especulação, a gente levantou sobre isso, e agora saiu esse Action Figuring, mas segura aí, que eu vou te explicar o que tem a ver, algumas teorias aqui, bem legal, galera, eles fizeram esse Action Figuring, que está oficial, galera, olha para você ver, então, eles não vão postar um qualquer Action Figuring na sua página oficial, tem alguma coisa mais relevante, tem um lucro em cima disso aqui, o mais interessante, que ela está com roupa de noiva, faço uma pergunta para você, você já viu a Zero Two com roupa de noiva? não, galera, espera aí que eu vou entrar na página, foi criada uma página para vendas aqui desse Action Figuring oficial, coisa que muitas vezes não vê no anime, né, galera, está aqui, né, está em japonês, só que eu vou traduzir, né, para ajudar vocês e eu, né, vem cá me traduzir, e ótimo, Zero Two, Zero Two, né, para minha querida, né, está aqui, pessoal, então foi criado esse Action Figuring, tem 27 centímetros, muito lindo, o que chama muita atenção, que ela está com o vestido de noiva, galera, então, isso chama muita atenção, porque a gente não viu isso no anime, galera, não vimos, a gente viu o final de Dying on the Fronts ali, que Zero Two, infelizmente, acaba morrendo, infelizmente, o Hiro ali, e no mangá, eles acabam juntos, não sei se você sabia, Zero Two Hiro não morreram no mangá, porém, galera, eles não se casaram, a gente viu um casamento acontecendo no anime, no anime, tanto que ele não aconteceu no mangá, o casamento ali, mas também não foi com a Zero Two Hiro, foi outro casal ali que casou, então, a gente não viu o casamento, e o autor está lançando, oficialmente, essa arte com a Zero Two, né, com o vestido de noiva, se liga aí, galera, a gente vai vendo mais para frente aqui, né, a gente vai ver as imagens de Section Figuring, lindo, vou estar passando para vocês ver aqui, pessoal, as imagens, olha que coisa mais linda, ficou perfeito, eu fiquei com vontade de comprar, muito, muito top, 27 centímetros, pessoal, graduado, bem grande, hein, galera, ficou muito top, e aqui você pode ler, pessoal, o que estão falando, tudo bem legal, você pode dar uma lida aí, dar uma pausa, dar uma lida aí, não vou estar lendo, vou ler só os três, que eu achei mais importantes, a gente vai baixar um pouquinho mais, essa aqui era a foto, que o autor tinha desenhado, para criação de Section Figuring, né, pessoal, ficou muito lindo, pra caramba, né, ilustrada e desenhada, por Nishikyori, a ilustração desenhada, por Atsuki Nishikyori, para a figura, que foi transformada, em uma figura, tridimensional, resumindo aqui, né, galera, deixa eu voltar para cima, que tem uma parte, eu queria ler junto, com vocês aqui, presta atenção, galera, aqui embaixo, acima, você pensa no final, ou no futuro, do final, galera, essa frase aqui, eu achei muito instigante, né, galera, olha para você ver, não significa segunda temporada, não, galera, segura aí, não significa, mas, olha para você ver, você pensa, no outro final, ou, no futuro, do final, no futuro, do final, galera, isso aqui, para mim, sei lá, o autor disse, eu, na minha opinião, sei lá, acho que coisa, vem por aí, então, ele começa a explicar aqui, né, que, sei lá, que, pode ter segunda temporada, pô, está vendo, galera, então, está falando que, no futuro do final, ele sabe que os fãs, querem ver a Zero Two, aí, com vestido de noiva, tal, então, vocês estão pensando, no futuro, de um final diferente, alguma coisa assim, pô, o autor está instigando a gente, talvez, esteja instigando, só para a gente comprar, realmente, pode ser, mas, mas, dependendo das vendas, aqui, eu acho que pode colaborar, pessoal, você pode ler aqui, essas, eu vou ser sincero, para vocês, pode ler isso tudo aqui, não tem muita coisa relevante, sobre segunda temporada, mas, você pode ver, talvez, você vê alguma coisa, que eu não vejo, aqui, a gente pode ver, eles mostrando aqui, alguns vídeos legais, dessa escultura, ó, para você ver, pessoal, eles capricharam muito, eu acho que, eles não caprichariam, à toa, né, pessoal, vestido de noiva, com decoração, ficou lindo, para caramba, não vou fazer marketing, desse action figure, a gente vai só ver, os vídeos aqui, um tiquinho rodando, muito bonito, tá bom, pessoal, inclusive, vou deixar o link, para quem quiser, acessar, conferir, de repente, você vê coisa, que eu não vi aqui, o link, pessoal, vai estar no telegram, não estou conseguindo, colocar links, aqui no YouTube, está bloqueando, os vídeos, está muito ruim, eu coloco o link, no outro dia, está pagado, o YouTube, já está pagando, então, vou colocar o link, do telegram, se você não participou, do grupo, do telegram, que a gente bate papo, corre para participar, desse grupo, telegram, e o link, vai estar lá, galera, você vai ler, e ver o vídeo, debaixo do vídeo, vai estar o link, você vai clicar, vai para essa página, aqui galera, vocês conferirem, top para caramba, aqui pessoal, a gente vê também, escultura, fala os dados técnicos, esse é que tinha figura, que foi criada, zero two, pessoal, aqui tem detalhes, não tem nada relevante, o valor pessoal, 25 ienes, eu converti aqui, para vocês ver, 25 mil ienes, na verdade, ele equivale a 1262 reais, se você quiser adquirir, talvez tem um frete, você pode comprar, eu, para mim, hoje, fica meio inviável, galera, vou ser sincero, comprar, agora, se você tem condição, de ter esse action figure, grandão, da zero two, compra, faz aí, um box dele, me manda, que eu vou fazer um vídeo, no canal, porque, insano galera, muito insano galera, vocês vão baixar, aqui para baixo, eles também estão vendendo, esse quadro aqui, da zero two, que essa arte conceitual, o autor fez, muito bonito galera, só você clicar aqui, que você vai ser direcionado, com a loja, e pode adquirir, eu não estou ganhando nada, para divulgar isso aqui galera, só estou mostrando para vocês, o conteúdo, galera, minha opinião sincera, para vocês, Ricardo, você acha que vai ter, segunda temporada, da R.D. Franks, galera, está acontecendo coisas boas, ruins, a gente viu, recentemente, Darlene, foi bloqueado na Rússia, mas acho que, isso também, não vai atrapalhar, tanto de ter, uma segunda temporada, só que é um ponto ruim, é, essa, esse action figure, está sendo vendido, action figure, muito grande mesmo, eles criaram, uma página, de um site aqui, com a roupa de zero two, com vestido de noiva, então, sabe, na minha opinião, se as vendas, forem muito boas, aqui, você tem condição, de comprar, compra, vai estar ajudando, se vender muito bem, pode ter certeza, eles estão de olho nisso galera, de uma temporada, só vai depender, das vendas aqui, se vender nada, eles vão interpretar, que os fãs, não tem fãs, que realmente, querem consumir, por mais que, eu acho o valor, meio caro, mas, talvez lá no Japão, não seja tão caro, para eles, não sei te dizer, mas se vender bem, com certeza, eles vão ficar com o olho grande, e vai querer fazer, essa continuação, e o autor, aqui está dando pistas, né galera, e criou aqui, zero two two, com vestido de noiva, tá, eu analisei o vestido, dela aqui, não vi nada de diferente, assim, tudo, sendo que é um vestido, de noiva galera, porreiro, zero two não casaram, ele sabe, que todo mundo, quer ver isso pessoal, talvez ele lança um filme, talvez ele pode lançar, um OVA, não sei, alguma coisa, vem por aí pessoal, outra coisa, você quer apoiar, segundo temporada, de fãs, eu vou te ensinar, galera, vou deixar os links, nesse vídeo aí, que links direcionados, para o YouTube, não apaga não, vou deixar o link, da petição, de segunda temporada, vou deixar o link, do vídeo que eu ensino, então você vai clicar no vídeo, aproveita e assiste ele, lá vou estar ensinando, você vai ensinar essa petição, ela está dando 51 mil, pessoal já, eu acabei de falar, tem poucos dias aí, tem nenhuma semana, está com 50 mil, já está com 51, nosso foco aqui, é 75 mil galera, então, a gente está rumo a 75 mil, eu quero mesmo 100 mil galera, se a gente chegar em 100 mil aqui, com certeza, o pau vai quebrar galera, porque é muita assinatura, esse site é um site oficial, envia cartas, um e-mail talvez, para a empresa ali, falando, que tem uma petição, que os fãs querem, continuação de algum anime, meu sério galera, então vem cá, só você assinar essa petição, é muito fácil, e outra maneira, você ajudar a Darlene, tem outro link, também, você vai no site, mais anime list, que é um site, mundial, que eles olham a nota, para ver se vai fazer, segunda temporada galera, porque através da nota, eles vêem a popularidade, infelizmente, eu estou achando, Darlene de France, uma nota muito ruim, a gente está vendo, Darlene com 7.31, está caindo, esse número, que estava mais alto, então, todo mundo, que está assistindo, Darlene, está vindo esse site, não sei porquê, dando nota ruim, possivelmente, pode ser por causa, das coisas que aconteceu, na Rússia, muita gente, muitos fãs, de outros animes, ficaram chateados, vieram aqui, deram uma nota ruim, não sei te explicar, o que está acontecendo, então, vem cá, cria uma conta, aproveita e me segue, aqui, casa do nerd, e você vai dar uma nota, para Darlene, fazer essa pontuação subir, galera, isso aqui não é um site, qualquer, isso aqui é um site, que todos os canais do YouTube, usa, os YouTubers usa, eles consideram notas, para isso aqui, então, o site meio oficial, não vou falar, que é oficial de Darlene, mas é o site oficial, no mundo do anime, então, sempre que o cara, vai fazer alguma coisa, de anime, ele vem cá, e dá uma olhadinha, no site pessoal, então, vem cá, votem Darlene de Franckx, na petição, e nesse site, para aumentar, chances de nova temporada, galera, pessoal, essa notícia da vez, espero que você, tenha gostado, se inscreva no canal, para, você receber mais notificações, de Darlene de Franckx, assim que sair mais notícias, vou trazer para você, essa semana, está saindo muita coisa, de Darlene pessoal, saiu, negócio lá da Rússia, saiu agora, esse action, figura oficial, aí pessoal, que eles criaram, uma página no YouTube, com a zero, tio com vestido de noiva, então galera, está saindo coisa, está vindo coisa por aí, então, se inscreve no canal, para você receber notificações, sempre que sair, deixa nos comentários, também, o que você achou, dessa notícia, um comentário, também para ajudar o vídeo, também a crescer, isso ajuda para caramba, seu like, e compartilha, isso me ajuda para caramba, vai nas comunidades, Darlene de Franckx, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo, com seus amigos, para a gente fazer Darlene, crescer muito pessoal, até a próxima, o que? Valeu!